Eu queria conversar um pouquinho com uma pessoa chamada, com um aluno chamado, chamado, vamos saber o nome, como você é? Eu sou a minha filha, eu sou a minha filha. E você mora em pé? Moro. Você gosta de viver aqui na escola? Moro. E de aprender. Você é muito de aprender, você. Hoje, esse, o Davi, todos vocês, é o grande do dia que nós estamos aprendendo. E toda a estrutura que preparou de uma forma muito positiva, em união com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Militar e com a Polícia Militar Ambiental, com todos vocês, o Altinho aqui presente, Rafael Rios e várias pessoas que fizeram desse momento uma realidade. O nosso objetivo hoje, com essa aula inaugural, onde nós vamos abordar a cultura de prevenção, é buscar levar para cada uma dessas crianças, que representam para nós o futuro da cidade, o despertar da questão prevencionista. Prevenção é a palavra sempre importante que nós aprendemos fortemente nos dois últimos anos. A iniciativa da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, através do vice-prefeito Moro, em união com o Corpo de Bombeiros, com o Capitão Augusto, e toda a estrutura da CBNM, buscar fazer desse projeto uma forma de alavancar a consciência, despertar em todos os alunos da rede pública do município. Eu desejo a grava satisfação de estar aqui hoje, no lançamento desse projeto. O vice-prefeito Moro, já é muito feliz nas suas palavras. Durante essa pandemia ficou mais que provado que é muito mais fácil assinar uma criança que é um adulto. E vocês estão de parabéns, vocês se comportaram direitinho durante essa pandemia. Vamos dar um grito assim bem forte para todos os outros, para que essa pandemia venha fora mais rápido possível. No 3, tudo vamos dar um grito. E vai agora! Vocês vão com presta também, né? Vamos lá! 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 13, 14, 13, 14, 15, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 17, 19, 20, 19, 20, 18, 20, 22, 19, 20, 20, 19, 19, 20. A gente é um grande de boa história. E estamos tendo agora a precisar do protocolo para a comunidade aqui do IMAX. E eu não confesso a satisfação das crianças. Tenho certeza de que a área atinge o seu subjetivo principal, que é evitar as crianças e as crianças. As crianças atendem com uma facilidade muito grande. Eu tenho certeza de que essa é a parte do mundo, porque não só o dano para as crianças animais, como se fosse uma regra, que normalmente o problema que traz para os pais, você também se encontra em carnal. Então, vai estar em contato com a energia que pode causar dinheiro. Tranquilou dinheiro, tá bom? Então, os fundos são excelentes. A gente aprendeu ele. Então, não pode colocar o dedo na tomada, vê o que eu fico de cavalo e não encosta. Vários equipamentos ligados também. Não pode. Se a gente ver alguma situação dessa, que a gente vai fazer, a gente vai chamar, chamar o aluno. E depois, se essa situação a gente vê que está piorando, se está saindo alguma formação, alguma coisa, a gente vai ligar com o corpo do peso. Qual é o mundo? Qual é o mundo? Não pode. Uma vez. ...